Eu funciono no mínimo 4 minutos Sim, aí se quer tal É, aí aqui como eu vou checar ele andando E aqui que nem pedra Você pode olhar na folha lá como a gente puxa E assim puxa pedra também Aí eu procuro checar ele andando Vou sujar ela Nossa, ele ficou fora do carro Fechou aí? Fechou Fechou aí Dia do meu road checar a porta abriu É? É normal Então Vou só dar motor pra você Tem uma chuvinha lá na cabeça Não liga não É uma chuvinha pra esquerda Não tanto Olha, a coisa é dentro É Ele vinha pequeno um pouquinho Um pouquinho Vai começar sozinho Deixa subir de uma vez Não, não, não É 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 Amém.